Depois de bater, chutar e acortar com o facão, o agressor quis ajudar. A vítima é essa vendedora de 33 anos. As mãos dela precisaram ser enfaixadas e por todo o corpo a marcas da violência que sofreu durante esse domingo dentro de casa. Para fugir, a mulher pulou do segundo andar com a bebê de um mês e 15 dias no colo. O varão tem acesso ao telhado da casa, da casa do lado. A vítima conseguiu ir para o meio da rua e gritou por ajuda. Mas, segundo ela, nenhum vizinho apareceu. A vendedora contou que foi arrastada para dentro de casa novamente. Comecei a gritar, comecei a gritar, eu não segurei na riva. Essa mulher, familiar do suspeito, ajudou a socorrer a vítima. A irmã dele chegou, ficou chamando, como não abriu a porta, aí ela arrombou, né? Deu uma ombrada. Aí subiu ela e mais as duas sobrinhas, né? Na casa do agressor. Aí tinha uma segunda porta, que era do quarto. Ali ela chamou e chamou e a vítima acabou respondendo, né? Como um oi. E até então, ele abriu e ele achou ruim com a irmã. A vítima contou que estava com o suspeito há nove anos. E que nesse período já foi agredida diversas vezes. E que, inclusive, em duas vezes, ela fez o boletim de ocorrência. Mas ele não foi preso. Por isso, dias depois, ele voltava para casa e fazia ameaças. E com medo, ela voltava com ele. Porque já é a terceira vez que eu denunciei, ele nunca vai preso. Quem fica preso sou eu. Tem que correr, toda vez sou eu. Tem que sair, sou eu. E sempre de boa na rua. Além do bebê, as outras duas crianças, de sete e oito anos, estavam em casa. Eles estavam deitados, dormindo. Depois da agressão que ele me deu para dentro de casa, foi que eles me viram correndo pela casa. Eles ficaram assustados. Estão assustados até agora. O suspeito saiu de casa e não foi localizado pela polícia após o crime. A mulher foi levada para o hospital e depois para a delegacia da mulher, onde fez o boletim de ocorrência contra o homem. A polícia civil irá investigar o caso. A polícia civil, inclusive, gente, informou para a nossa equipe que a vítima solicitou a medida protetiva de urgência e representou criminalmente contra o suspeito. E o caso agora está sob investigação na delegacia de atendimento à mulher de Vila Velha.